Olá, tudo bem? O governo do estado de Rondônia continua no combate direto às queimadas na Operação Temporã, fase 1 e fase 2, no Parque Estadual de Guajaramirim e também na Estação Ecológica Soldado da Borracha, em Pujubim. Vamos atualizar os números da operação? Na Estação Ecológica Soldado da Borracha, no total, 21 incêndios florestais já foram controlados e dois continuam em monitoramento. Em relação aos novos focos que surgem aqui no estado, sejam criminosos ou por força dos ventos, que causam redemoinhos, levando fuligem quente, que podem causar incêndios, ações efetivas estão sendo tomadas pela Operação Temporã. No Parque Estadual Guajaramirim, até o momento, 61 focos de calor foram controlados e 45 continuam ativos. Na área do Parque Estadual Guajaramirim, o combate é mais difícil devido ao terreno da região. Então a gente tenta nas impulsões chegar o mais perto possível para fazer os aceiros ali e impedir que ele vá mais à distante. Então a nossa missão agora está sendo a preventiva de isolamento dos focos, focos ali que podem dar uma regnição e aumentar incêndio. Então nós estamos eliminando eles e realizando aceiros preventivos para evitar que eles adentrem ao parque. É uma missão mais complexa, mais cansativa para a gente, porque, como vocês acompanharam, para progredir hoje a gente demorou cerca de seis horas. No Parque de Guajará, além da aeronave Falcão 02 da Gerência de Aviação da SESDEC, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, DR, se juntou à Operação Temporã, para manter a piscina portátil, onde o helicóptero reabastece o reservatório de água, usado para combater os incêndios florestais. Participam também da Força-Tarefa, além do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia Ambiental e as Secretarias de Desenvolvimento Ambiental e Segurança Pública, a Politec, além do Ibama Previo Fogo, o Exército Brasileiro e a Força Nacional, que enviou também três bombeiros. Operação Temporã é o governo do Estado de Rondônia no combate às queimadas para a preservação do meio ambiente. Operação Temporã é o governo do Estado de Rondônia no combate às queimadas para a preservação do meio ambiente.